Nós estamos aqui migrando, procurando água e comida, por enquanto nós estamos bem abastecidos, olha ali o mestre já tá bravo, calma aí mestre, estamos indo já, fica tranquilo. Bora, nós temos alguns filhotinhos aqui com a gente, então claro que a gente vai ter que ter a máxima proteção possível. Ali do lado, talvez tenha um lago pra gente se abastecer, só que tem um problema, tem espino, então já que a gente tem filhote, não queremos nos arriscar, obviamente, com eles aqui, então nós vamos seguir para o outro oásis e torcer pra que não tenha nenhum vilão lá, nenhum carnívoro de grande porte. Eu vou aqui meio que junto com o líder, temos algumas fêmeas e machos também que tão cuidando aqui dos filhotinhos, bora, 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 vamos gritar aqui, o mestre tá gritando muito, relaxa aí líder, nós estamos logo atrás. Os pequenininhos tão bem? É, tão bem aqui, opa, olha lá, ah não galera, já começou com um carnívoro aqui em volta, não creio, não creio. Vamos ameaçar, porque obviamente eles já viram a gente, vamos torcer também pra que eles não estejam com fome, pode ser que sejam só alguns carnívoros passando aqui do lado, então não precisamos ficar muito no alvoroço, né, claro, o deserto aqui é bem escaldante e gigantesco, se bem que com isso, né, é mais difícil eles acharem comida, acredito que eles estejam com fome sim. Oh my god! Vamos ameaçar já, talvez eles vão querer pegar ou os filhotinhos ou a gente, eu acho que é melhor pra eles pegarem a gente porque os filhotinhos não dão carne, não dão muita, na verdade. Ó, tem um pequenininho aqui, fica tranquilo, fica de boa aí pequeno. Ó, os filhotinhos estão bem se protegendo aqui, opa, é, eles tão ameaçando, tão querendo pegar a gente, ah não galera, ah não creio nisso, não creio. Vou ameaçar mais um. Ó, tem aquele, caraca, é tudo grande. Ah não, 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 toma, vai daqui, vai pra lá. Ó, tem um ali em cima, tem outro aqui embaixo, eles vão tentar flanquear a gente, então vamos cuidar aqui pra não tomar, né, uma. Aí, agora ele vai ver. Sai pra lá, bicho, sai pra lá. Opa, não, vamos deixar os filhotinhos aqui. Calma. Ó o filhotinho aqui, vamos proteger. Aquele ali tá ameaçando, aí ó, os dois tão meio juntos. Tá meio bravo isso aqui, ó. Toma. Ah, quase tomou, tomou. Opa, 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 opa. Não, aí ó, ele acertou. Tá, ele acertou o adulto, não tem problema. Se ele acertar o adulto... Toma, acertei. Ah, vai pra lá. Quase peguei ele. Calma, 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 calma. Nossa, galera, eu vi que aqui um dos machos tomou a cabeça... Uma mordida, né, não uma cabeçada. Toma, esse aqui, ó. Toma, acertei. Toma essa. Aí, conseguiu. Opa, 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 opa. Calma, esse aqui tá ferido, então a gente vai ter que meio que proteger ele também, junto com os filhotes. Olha aqui, ele tá sangrando. Mas pelo menos nenhum filhotinho foi atacado. Eu acho que, de fato, eles devem tá focando os adultos, até como eu falei antes, a gente dá mais comida que os filhotes. Então faz mais sentido, né? Olha, ele tentou... Se bem que esse aqui tentou pegar o filhote, velho. Esse aqui tentou pegar. Toma. Toma essa. Não, ele tá parado aqui, calma. Ah, não. Vai pra lá, bicho. Vai pra lá. Opa, opa, opa. Toma, acertei. Aí, já era. Tá, eu tô meio mordido, mas tá tranquilo. Eu tenho que ficar aqui protegendo os filhotinhos. Esses que são o problema. Porque se a gente deixar eles sozinhos, eles podem ser atacados a qualquer momento. Ó. Deitou lá, ó. Isso aí, vai pra lá. Tem ainda uma... Ó, tá vindo aquele Maia que tava sendo atacado bastante. Nossa, que bom. Ele tá bem, então. O líder tá lá na frente. Vamos correr. Ó, os carnos deitaram. Ó, desistiram. Perfeito. Nossa. Muito bom. Graças, graças. Glória. Eu ainda tô com muito sangramento. Eu acho que é melhor a gente deitar, né? Não sei. Acho que é uma boa. Ah, lá vem eles de novo. Ah, não. Não creio. E o pior é que eu nem deitei, nem recuperei. Olha, eu tô indo pra cima do líder. Ó, o filhotinho ali, velho. Não, 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 não. Opa, tá um filhotinho ali. Coitado, velho. Tá sozinho. Ah, eu não posso correr muito. Deixa eu deitar um pouquinho, só pra me recuperar. Aproveitar que eles estão atacando os outros. Por enquanto. Aí, ó. O sangramento passou. Perfeito. Aê. Ameaçar agora. O bom é que como a gente também já tá full comida e full tudo. A gente não precisa se preocupar tanto com isso. Porque daí ele recupera. A gente recupera a vida mais rápido, né? A gente se regenera. Mais rapidamente. Acho que eu vou ir pra cá. Eu ainda tenho bastante estamina. Não tô tão cansado. Muito bom. Olha só, mais ataques. Aquele ali detrás tá passando um perrengue. Eu posso tentar salvar ele. Vamos lá, vamos lá. Agora, 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 agora. Ah, toma. Toma. Ah, esse aqui já era. Não, não. Olha, errou a mordida. E eu também errei a cabeçada. Bora, bora. Vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Tá bem ali, ó. A gente não tá tão longe. Olha só, muito bom. Os carnos não vão parar de seguir a gente. Eu não acredito. Tomara que a gente não dê cara com outro carnívoro. Imagina. Carno. E aí, mais sei lá o quê. T-rex. Se chegar, né? Olha só, eles tão vindo, velho. Não vão desistir mesmo. Ameaçar mais um pouquinho aqui. Se a gente derrotar pelo menos um carno, já tá valendo. O outro vai desistir. Aí, ó. Toma. Toma, acertei. Errou. Ah, quase peguei. Quase, quase. Aí, a gente tá defendendo bem os filhotes. Tão muito bem, galera. Tão muito bem. Nossa vida aqui já se regenerou também. Tão bem. Calma aí, filhotinho. Fica tranquilo. Fica de boa. Os carnos tão ameaçando, velho. Não desistem nunca. Caraca, deve estar com fome também, né? Um deserto gigantesco. E também, até agora, a gente não viu nenhum outro herbívoro. Até nem carnívoro a gente viu. Então, de fato, eles podem estar com fome mesmo. Não encontraram nada. Aquele ali tá deitado. Eu posso lá dar uma cabeçada nele. Ali, ó. Bora, 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 bora. Estamos chegando. Muito bom. Opa. Ah, ele voltou. Eu achei que ele ia tentar atacar o nosso líder. Bora, estamos chegando. Vamos, líder. O líder é esse vermelhinho aqui, amarelado. Nossa, eles estão ainda atacando lá. Caraca, não desistem, velho. São persistentes. Bora, 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 bora. Opa, vamos correr aqui. Aí, ó. Beleza. Tranquilo. Opa, só deixa eu... Ah, não vou acertar aquele cara. Ah, já era. Já era, cara. Tu já era, amigão. Tu já era. Brinks. Era só assustar. Vamos voltar aqui. Estamos chegando já. Daqui a pouco a gente entra na areia silenciosa. A areia silenciosa é basicamente um local onde as nossas pegadas... Caraca, passou um cano correndo aqui, velho. Qual que acertou? Mas, bom. A gente está chegando aqui, então. Aê. Perfeito. Chegamos no lago e, felizmente, não tem nenhum carnívoro aqui. Olha só que bom. Aê. Muito bom, galera. Nossa, a gente tem que derrotar pelo menos um desses carnos, velho. Ó. Quase caiu. Nossa, estou atacando o filhote, velho. Estou atacando o filhote. Vai para lá. Aí, ó. Vai para lá. Aí. Estamos afastando eles. Muito bom. Isso aí. Nós ficamos ameaçando. E aí, vamos encarar ou nem? Vamos encarar ou nem? Ah, não. Toma. Toma. Isso aí. Vai para lá. Aí, ó. Botamos para correr agora. Muito bom. Tem mais alguns outros. Ah, não. Não tem, não. Achei que ia ter mais um carnívoro. Mais um carno, no caso, né? Aí, sim. Aê. Beleza. Tranquilo. Conseguimos chegar aqui. Sem salvos. Muito bom. Vamos deitar agora. Descansar. Não sei se eles vão querer atacar. Eu acho que não, pelo menos. Ó. Estamos indo embora e voltando. Eu não sei. Deixa eu ver. Vamos meter um grito ali. Se eu correndo agora. É, eu acho que afastaram eles. A few moments later. Aí, ó. Estou indo embora. Aê. Perfeito. Muito bom. Finalmente conseguimos. Duas horas depois. Olha só o que chegou aqui, véi. Um Uta Raptor filhote, eu acho. Ou juvenil. Acho que é juvenil, na real. Vou ameaçar ele. Ameaçou de volta o menino. Chegou toda a galera aqui, ó. Vou ameaçar. Vai pra lá. O carno tá ali. Tá, tem um pelo menos. Cadê o outro parceiro dele? Não sei. Ultinha, coitado. Uma cabeçada nesse. Olha aqui o nosso teitório, Uta. Vai pra lá. Tá, um carno passou pra cá. Mas peraí, cadê aquele outro carno mesmo? Ali tá ele, ó. Nossa. Toma. Quase acertei. Ah, eles estavam caçando o Uta, véi. Ah, tá coitado do Uta. Olha ali, ó. Olha, deu um zolé nele, véi. Vou ameaçar. Ah, por isso que eu... Ah, agora tá tudo explicado. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Agora todas as peças se encaixaram. Por isso que os Carnotauros foram embora e estavam todos tão persistentes antes. Eles tinham visto o Uta. Aí foram lá caçar ele. Por isso, galera. Olha aí, ó. Achei que a gente tinha expulsado eles. Tô tomando mole do Uta ali. Qual pegou, véi? Passou perto essa. Olha o Utinho ali, ó. Botou medo no coração dos Carnos. Mas, bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Então, ó, pegaram ele, coitado. Ah, não. Tadinho deles. Mas, bom, a gente vai ficando por aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário, se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. A gente conseguiu sobreviver aqui à grande migração até o nosso oásis. Então, deu tudo certo aqui. Conseguimos deixar até os filhotes bem felizes aqui, ó. Tranquilinhos. Olha só. Ali tá vindo outro. Daqui a pouco eles viram adultos. Então, é isso. Muito obrigado. Não esqueça aí de deixar o seu likezão e, principalmente, ativar o sininho, que é muito importante. Tá bom? Valeu. Até mais e tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho